Continuando a leitura do Srila para o Paralelâmbita, hoje vamos terminar o quinto volume, estamos lendo no capítulo 8, Bombaim. De novembro de 1974 até janeiro de 1975, Srila para o Paralelâmbita permaneceu em Bombaim. Durante esse período, ele persistente, mas pacientemente, tentou obter o certificado de não-objeção, o qual capacita-lo-ia a iniciar a construção do belo templo de Rassarassavihari. Seu envolvimento íntimo com esse projeto impressionou o Giriraja e outros que estavam dedicando suas vidas à terra Hare Krishna. Como Srila para o padre escreveram no Bhagavad Gita, a meta da vida é única e exclusivamente agir em consciência de Krishna, com a finalidade e princípio a de satisfazer a Krishna. E enquanto trabalhamos dessa maneira, devemos pensar apenas em Krishna. Fui designado para desembenhar para Krishna este dever específico. Enquanto agimos dessa maneira, devemos naturalmente pensar em Krishna. Esta ordem de Krishna chega-nos através da sucessão discipular, da qual o mestre espiritual fidedigno é membro integrante. Servindo um determinado projeto, dedicando-se a dar às pessoas locais a consciência de Krishna, era uma oportunidade que Srila para o padre oferecia a cada discípulo. Seu campo de ação era o mundo inteiro e ele era como um imperador que desejava legar vastas terras aos filhos leais. Mas ao conceder terras e projetos, para o Paulo não visava as posses materiais, que são sempre ilusórias, senão que ao serviço ao Senhor. Krishna era o proprietário de tudo, portanto um pregador poderia permanecer numa determinada área do domínio, de Krishna, e tentar livrar das garras de maia as pessoas que ali residissem. A terra Hare Krishna de Bombayim era um dos planos principais de Prabhupada. Ele estava evoluindo apenas aos poucos, como se Krishna primeiro quisesse ver os devotos passarem por muitos testes de obediência à ordem de Prabhupada, antes de permitir que o projeto se manifestasse. Embora a Iskam possuísse na terra de Juro meia dúzia de prédios e apartamentos, a lei proibia despejar qualquer dos inquilinos. Mas nenhuma lei dizia que o proprietário não poderia acrescentar outro pavimento em seus prédios. Assim, Silapralpada solicitara ao Sr. Sete, um leal membro vitalício e um empreinteiro de construção, para elegir aposentos no topo de pelo menos dois dos prédios de apartamento. Ansiosamente, o Sr. Sete se encarregou de cumprir esta ordem e obtivera a permissão para construção. Agora que a obra estava concluída, os cômodos estavam sendo utilizados como aposentos de brahmacharis, escritórios e estoque de livros. Finalmente, os devotos desocuparam as cabanas de palha, que tinham sido a sua residência desde seus primeiros dias naquele terreno. Essa mudança não apenas os aliviou de morarem sórdidos alojamentos, investados de ratos, mas também permitiu-lhes derrubar as cabanas. E a demolição das cabanas foi um requisito estipulado para que o município emitisse o certificado de não-objeção. Outra séria objeção por parte do município, fora que o Bajana do templo criaria distúrbio, e seria da mais alta relevância, dar primazia à solução desse ponto. Ao ver o esboço traçado por Praopada, onde se exibia o projeto do templo e do hotel, a polícia admitiu que dentro de um templo tão grande, o Kirtana não criaria tanto barulho quanto provocava ao momento. Então concordaram em aceitar o plano piloto para a terra raricrista e retirar as objeções que tinham por base o distúrbio, contanto que Aíscom derrubasse as cabanas de palha e alargasse a estrada de acesso para que os inquilinos pudessem chegar até os fundos do terreno. Cada uma dessas exigências legais envolvia muitos pontos de litígio, os quais continham muitos pormenores. Era como um longo e demorado jogo de xadrez. Mas Praopada era experiente, cauteloso e determinado. Ele se propôs a ficar na terra raricrista por vários meses para ajudar Giriraja, o Sionseti e outros. Enquanto isso, Praopada insistia que o programa espiritual na terra raricrista não sofresse interrupção de espécie alguma. Mesmo sem um templo ainda definitivo, 500 a 700 visitantes estavam vindo para a festa de domingo. Giriraja relatara Praopada que Jean Mastami e Bombaim foram um grande sucesso, com vários milhares de pessoas vindo para ver as deidades e tomar praçada. Para Sela Praopada, que agora estava acostumado a permanecer em lugares como Nova York ou Los Angeles por uma semana ou menos, ficar em Bombaim pelo período de três meses confirmava novamente que a terra raricrista lhe era muito querida. Era seu filho especial. Quando o perigo avançava, ele ficava em atitude de alerta e proteção. E quando vinha o sucesso, ficava muito orgulhoso e desejava anunciar ao mundo. Praopada parecia satisfeito com o fato de que pelo menos estava sempre havendo alguma construção. Ele pediu que o Sr. Sete construísse um muro de tijolos ao redor da propriedade, ainda que pedaços do muro às vezes fossem derrubados à noite pelos gundas. Construa algo, disse Praopada, mesmo que seja apenas tijolo, mas siga em frente com a construção. Exatamente como, ao adquirir a propriedade de Bombaim, Praopada compreendera o grande valor da posse, mesmo antes de conseguir a escritura, também em relação à construção, ele insistia que eles seguissem em frente, mesmo sem permissão completa. A obra deve começar, dizia Praopada, quer vocês tenham ou não tenham conseguido um número suficiente de homens e tijolos. Inicie mesmo um pouquinho, de modo que fique entendido que começamos. Sheila Praopada recebera de brindava na notícia de que o recém-eleito governador de Uttar Pradesh, Pradesh, o doutor Chana Redi, visitar o local do templo. Ao ficar sabendo isso, Praopada decidiu convidá-lo para, na nova data marcada, participar da inauguração do Krishna Balarama Mandir. Vossa Excelência, temos a intenção de inaugurar por ocasião de Sri Ram Navani, o dia do nascimento do Sr. Ramachandra. Provavelmente esta será a data estabelecida, pois dependemos do progresso do trabalho de construção. Se o Sr. fizer a gentileza de me dar seu consentimento, podemos imprimir o nome de Vossa Excelência no cartão de convite como convidado principal e inaugurador do templo. O Sr. já é nosso membro, bem como um grande devoto do Sr. Krishna, de modo que recebemos como um grande privilégio o seu gentil acordo em relação a essa proposta. Após o seu convite ao governador, Praopada enviou uma carta para Surab em Vrindávano. Tudo deve estar 100% concluído no fim de março. O empreiteiro está enganando? Isso significa que a obra jamais será terminada. Simplesmente temos que colocar dinheiro. Pelas fotos que vi, não há muito progresso. O que fazer? Não quero explicações, quero ver tudo terminado. Se ainda houver dúvidas, por favor, diga-me com franqueza. Chegavam convites pedindo a Sheila Praopada que viajasse a diferentes lugares. Outra peregrinação mundial já se descortinava. Praopada escreveu a Aridananda Goswami, que estava convidando para visitar a cidade do México e Caracas. Sim, quero muito ir para lá. Agora estamos em Bombaim, tentando conseguir permissão do governo para construir nosso templo. E ao que parece, possivelmente estaremos conseguindo a permissão na semana vindoura. Se isto ficar resolvido, então estarei indo imediatamente para Onululu. E de Onululu, posso ir diretamente para a cidade do México, então Caracas. E então para a Austrália no final de janeiro. Se a situação de Bombaim permanecer em impasse, talvez eu tenha que ficar até por volta dos meados de janeiro. E então na metade ou no final de janeiro eu irei a Austrália, onde ficarei por um mês. Por volta dos meados de janeiro de 1975, finalmente o município emitiu o certificado de não objeção. Para o Pará ficou radiante e imediatamente convocou uma cerimônia de lançamento da pedra fundamental. Eles já realizaram uma cerimônia para patentear o início da construção e o lançamento da pedra fundamental em março de 1972. Mas, ao chegar pela primeira vez ao terreno, não obstante, ele queria outra, pois essa realmente significaria o início da construção do templo. Portanto, ele planejou um festival envolvendo todos os membros vitalícios e amigos da ISCOM em Bombaim. Sila Prabhupada estava pronto para viajar e, dessa vez, mais do que nunca, deixou seus líderes de Bombaim bem atentos a que a construção do templo deveria seguir em frente sem interrupção. Sem dúvidas haveria nova oposição do governo, mas tal oposição seria superada, como no passado, pela graça de Krishna. Contudo, os devotos teriam que ser muito determinados. Esta era a recompensa de trabalhar para Prabhupada na terra de Hare Krishna. Durante fevereiro e março de 1975, Sila Prabhupada voltou a viajar amplamente, seguindo rumo ao leste, via Tóquio e Havaí, para Los Angeles. Enquanto viajava, recebeu a notícia de que o governador Red aceitaram o convite para comparecer à inauguração do templo de Vrindavana em Ramanavami. Ele também recebeu um relatório animador de Surabi, garantindo-lhe que, dessa vez, a inauguração do templo definitivamente aconteceria. Estou animado com o fato de que você conta em concluir tudo a tempo, escreveu Prabhupada. Isso eu desejo. Prabhupada viajou para o México e Caracas. Em resposta a sua correspondência, novamente ele dizia que logo encontraria todos em Vrindavana. A um membro vitalício que lhe escreveu pedindo conselhos quanto à peregrinação em templos estrangeiros, ele respondeu Por volta de 20 de março, estarei em Calcutá, onde você poderá me ver, dar-lhe conselhos pessoalmente. Você está também convidado a participar de nosso festival de Mayapur, durante a cerimônia do aparecimento de Sitya Itanya, Mahaprabhu. Bem como será bem-vindo à celebração de inauguração do tempo Krishnambalarama de Vrindavana, no dia de Rama Navami. O governador de Iupi também estará presente e muitos outros cavalheiros importantes e respeitáveis também virão. Espero que você também venha com sua esposa, filho e mãe e nos anime participando do festival. Ao deixar a América do Sul, Prabhupada em curto espaço de tempo, percorreu várias cidades, parando em Miami, Atlanta, Dallas e Nova York. Tudo no espaço de um mês, a contar do dia em que partira da Índia. Ele foi então para Londres, parou em Teherã e retornou para a Índia em 16 de março. Durante esses dez anos, essa foi a oitava viagem de Prabhupada ao redor do mundo. Na madrugada de 23 de março, Silla Prabhupada partiu do templo de Calcutá para Mayapur. Viajando numa caravana de cinco carros, Prabhupada estava no primeiro carro. Os três próximos carros transportavam seus discípulos saniasses e o último carro transportava sua irmã, Bhagavatarini, e outras senhoras. Como de costume, Prabhupada pediu para parar no pomar das mangueiras. Daivshaktidassi diz o seguinte. Juntos, todos eles sentaram-se ao redor, exatamente como vaquerinhos, com Prabhupada no centro, tomando seu desjejum de frutas. Erecada-se, eu fizera para Prabhupada um bolo de tâmaras e coco. Muito fantástico. Ao abrir sua lancheira e vê-lo, Prabhupada disse, ó, que é isso? Quem fez isto? Então, a Tchutananda Swami disse-lhe que eu o fizera. E ele pôs-se a comê-lo imediatamente. Prabhupada disse que gostou. Então, eles lavaram as mãos e retomaram o caminho rumo a Mayapur. Mayapur, 23 de março de 1975. Quase 500 devotos de todo o mundo reuniram-se para o festival deste ano. E enquanto realizava suas caminhadas matinais nos campos próximos, enquanto entrava no templo de Irada Madhava, ou enquanto dava aulas do Chaitanya Charitambhita, Prabhupada era o foco de atração central. Toda manhã, após dar a aula, ele, seguido de seus discípulos, circumambulava a sala do templo. E cada um dos lados do altar das deidades, um sino de bronze pendia do templo. E enquanto circumambulava as deidades, Prabhupada dirigia-se até um dos sinos e tocava-o várias vezes, puxando a corda, enquanto o Kirtana continuava ferozmente. Então, com a bengala na mão, ele caminhava ao redor da parte posterior do altar das deidades e saía do outro lado para repenicar o outro sino. Bem ao redor dele, os devotos pulavam e cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Sorrindo com grande satisfação, Prabhupada percorria toda a sala do templo, passando pelos quadros de Bhaktisiddhanta Sarasvati, Gaurakshora das Babaji e Bhaktivinoda Takura. Então, rodeando, voltava pelo outro lado da sala do templo, rumo ao primeiro seno e repicava-o vigorosamente. Após meia dúzia dessas circumbulações bem-aventuradas, ele deixava o templo enquanto o Kirtana continuava a troar. Ao sair de encontro à brilhante manhã assolorada, ele subia a ampla escada que ia dar em seu quarto. Pelo menos em duas ocasiões durante esse festival, Prabhupada ficou aturdido em transe, enquanto dava a aula matinal. Certa vez estava falando em louvor ao sacrifício de seus discípulos, que gastaram tanto dinheiro e vieram para tão longe, deixando seus lares nos Estados Unidos, Europa e Austrália, para prestarem serviço e comparecerem ao festival de Mayapur. Todos vocês são jovens, dizia ele, mas eu sou um homem idoso, eu não tenho nenhuma oportunidade. E com essas palavras ele subitamente caiu no mais completo silêncio. Tal silêncio diante de quinhentos discípulos produziu uma sensação de que o tempo havia parado. Todos esperavam. Finalmente um dos devotos começou a cantar Hare Krishna. E Siddha Prabhupada retornou à consciência externa, dizendo Hare Krishna. Ele disse aos devotos, façam Kirtana. E dirigiu-se a seu quarto. Prabhupada novamente supervisionou o encontro anual de seu corpo administrativo e pessoalmente aprovou ou modificou todas as decisões. A isco estava realmente crescendo, mas como Prabhupada havia dito a seu amigo, o idoso Gopalacharya, em Madras, Krishna e a instituição Krishna não são diferentes. Se os devotos estão pensando na instituição de Krishna, eles não se esquecerão de Krishna. Ao fazer questão de que os devotos participassem da peregrinação anual da Índia, Prabhupada estava solidificando a base espiritual da ISCOM, sua instituição transcendental. Foi para dessa maneira congregar seus devotos que ele orou e lutou para construir os centros nos damas. Agora e no futuro ele queria estender a todos os seus seguidores o abrigo purificante de Maia Pura e Vrindava. Pouco a pouco os planos se harmonizavam. O mundo inteiro estava sendo salvo pelo movimento do Sr. Chaitanya. Vrindava na 16 de abril. Quando Shila Prabhupada chegou para finalmente conduzir a inauguração do Krishna Balarama Mandir, ele teve uma agradável surpresa de ver as três elevadas cúpulas realçando-se sobre o templo. As cúpulas foram inteiramente construídas durante os oito meses, desde sua última visita. A casa de hóspede internacional, formada de quatro andares, também havia sido completamente construída durante sua ausência. Surabir supervisionara os trabalhadores nos turnos diurnos e noturnos, para que tudo terminasse a tempo. A elevada cúpula central e as duas cúpulas laterais, uma sobre cada altar, eram magnificentes. As suas formas graciosas dirigiam a mente a pensamentos elevados e sugeriam uma existência situada além do mundo material. A imponência e a beleza das cúpulas faziam recordar que logo abaixo dela residia a Deidade do Senhor Supremo. O templo é edificado para iluminar as pessoas, para remover-lhes a ignorância, e as cúpulas eloquentemente falavam este propósito. Elas podiam ser vistas a quilômetros e destacando-se arrojadamente no panorama de Vrindavana, proclamando adoração a Krishna e Balarama. Cada cúpula era ensinado por uma calaça de cobre, consistindo em três bolas, representando os sistemas planetários inferiores, intermediários e superiores. No topo via-se a eterna Sudarsana Chakra, a arma em forma de roda que o Sr. Vishnu girava em seu dedo. A Sudarsana Chakra era o próprio Krishna, e o simples fato de ver esse símbolo glorioso no topo do mandir produzia nos devotos um sentimento de vitória e satisfação. Mesmo os convidados sentiam-se impelidos a olhá-la com reverência. Acima das Sudarsana Chakras havia bandeiras de cobre que representavam a vitória. Enquanto Praupada caminhava por todo o complexo arquitetural, ele continuamente olhava para as cúpulas. Oh, disse ele, as cúpulas saíram muito velas. O que acham vocês? Ele voltou-se para os devotos que o acompanhavam. Elas são magníficas, disse Hansa Dutra. Sim, Praupada, disse Tamalcrista Angosuan. Eu acho que Surab fez um trabalho muito louável. Sim, sorriu Praupada. Todos estão comentando acerca da boa qualidade do trabalho que Surab está fazendo. Praupada voltou-se para Surab, que dormira muito pouco durante semanas. Mas eu não posso dizer isso, apenas eu. Eu estou criticando, porque me compete fazer isso. Eu devo sempre criticar o discípulo. O mínimo de 600 devotos dos centros da Isco ao redor do mundo vieram à Vrindavana para participar da peregrinação indiana anual. O ponto alto seria a instalação das deidades e a inauguração do templo. Os preparativos finais estavam ocorrendo tempestuosamente. Limpezas, decorações, culinária. Muitos membros vitalícios e convidados importantes vieram. Estavam alojados em seus quartos privados na casa de hóspede, formada de 40 quartos. A visão de Praupada finalmente tornara-se realidade. Ele criara provavelmente o mais belo e opulento templo de Vrindavana. Com certeza o templo onde havia mais vida, com devoção dinâmica e espírito de pregação. Juntamente com o templo, construíram um dos melhores hotéis da região para visitantes que tinham interesse em Krishna Bhakti. Ao explorar o terreno, Praupada caminhou para o pátio. Situado abaixo da superfície, seu assoalho de mármore era limpo e brilhante. Isso não era nenhuma casa alugada nos Estados Unidos, algo que tivesse sido construído para outro propósito. Era um templo, como os templos de Vaikuntha, descritos no Shrimadu Bhagavatam. É céu na terra, disse Praupada, acha que ele ganha de todos os templos da Índia. Praupada permaneceu sorrindo diante da árvore tamal, seus veneráveis ramos espalhados através de um canto do pátio. E ele contou outra vez a discussão que tinha transcorrido em relação a derrubá-la e como ele tinha impedido que isso acontecesse. As árvores tamalas estão associadas com os passatempos de Shrimadiradharani e são muito raras. Em Vrindamana talvez haja apenas três. Esta é uma em Sevacunja e uma no pátio do templo de Irada da Modara. O fato de a árvore tamal estar crescendo de maneira tão exuberante, disse Praupada, indicava que os devotos estavam realizando o bacte autêntico. Convencidos de que o templo estava realmente pronto, Praupada entrou em sua residência. Logo entre o templo e a casa de hóspedes, muitos pormenores exigiam sua atenção e muitos discípulos visitantes estavam presentes. Assim, em Ramanarete, em um local onde não havia templo algum, um devoto puro desejou que haja um templo e seva, serviço devocional. E o que antes fora um terreno baldio, era agora um lugar de peregrinação. Esta é a potência dos desejos do devoto puro. Ao terminar esse quinto volume do Estrela Praupada Lilamrita, tem aqui um epílogo. Então vamos lê-lo. Estrela Praupada, ao comentar sobre seu serviço devocional na Índia, sempre dizia, Bombayim é a maior cidade comercial da Índia. O comércio de Praupada era o incontaminado serviço devocional a Krishna. E em Bombayim ele tratava especialmente dos aspectos administrativos da consciência de Krishna na Índia. Ele tinha incorporado a Iskong na Índia, fazendo-a de Bombayim o principal ramo. Todos os outros ramos da Iskong na Índia, portanto, eram legalmente parte da corporação de Bombayim. Em Bombayim, Praupada cultivara mais advogados e homens de negócio como membros vitalícios, e ingrariara mais amigos de sua sociedade do que em qualquer outra cidade da Índia. Assim, sempre que ele estava em Bombayim, costumava buscar conselhos legais, não apenas a respeito do centro de Bombayim, como também acerca dos outros assuntos na Índia. Como Bombayim era uma cidade moderna, com facilidades profissionais e burocráticas, em nível equiparado a muitas cidades ocidentais, Praupada desejava localizar a divisão indiana de sua empresa Livresca Li, para imprimir traduções hindis de seus livros, bem como as versões inglesas para o mercado indiano. Bombayim, ao contrário de Vrindavan e Mayapur, não era um drama, mas uma cidade asafamada e próspera. Os maiores doadores da Índia conviviam ali, embora a conduta de Sila Praupada fosse inteiramente transcendental em Bombayim, e suas atividades fossem frequentemente iguais como em outros lugares, falando sobre Bhagavad Gita e Shrimad Bhagavatam e adorando a Deidade, contudo, Praupada chamava-o de seu escritório, e embora fosse seu escritório, ele desejava um templo ali. Mayapur, dizia Praupada, é onde eu adoro a suprema personalidade de Deus. Praupada idealizava um templo a ser construído em Mayapur, e que seria o maior de todos os tempos de seu movimento. Ele e seus devotos adorariam o Senhor Supremo neste lugar, e num estilo tão magnífico que o mundo inteiro sentisse-se-ia atraído ao lugar de adoração de Praupada, o Mayapur Chandrodaya Mandir. De acordo com o Shrimad Bhagavatam, para essa era prescreve-se a adoração de Sankirtana, o cantar dos santos nomes de Deus. A adoração de Sankirtana provinha de Mayapur, o dharma original do Senhor Chaitanya. Na era de Kali, afirma Shrimad Bhagavatam, o Senhor Krishna aparece sob uma forma adorada, como o Senhor Chaitanya, e sua atividade consiste em cantar Hare Krishna. Pessoas com inteligência suficiente adoraram Loão sob esta forma. Shilapraupada desejava fazer a mais maravilhosa adoração de Chaitanya Mahaprabhu em sua terra natal, e assim satisfazer por completas predições dos achárias anteriores, que previram uma grande cidade védica, erguendo-se nas planícies de Navadwipa. Mayapur poderia também ser considerado local de adoração de Prabhupada, pois seu mestre espiritual, Bhakti Siddhanta Sarasvati, pregara intensamente ali, e porque seu samadhi estava ali. Como a intermissão de Prabhupada, de pregação de Shila Prabhupada, era dirigida a serviço de seu mestre espiritual, ele adorava seu mestre espiritual por intermédio da pregação em Mayapur. Mayapur era a origem e o símbolo da pregação e consciência de Krishna, pois ali o Sr. Chaitanya e Nityananda começaram realmente o movimento de Sankirtana, que Prabhupada estava agora levando o mundo afora. Shichaitanya Mahaprabhu desejava pregar o movimento de Sankirtana de amor por Krishna através do mundo inteiro, e portanto, durante sua presença, ele inspirou o movimento de Sankirtana. Especificamente, ele enviou Rupa Goswami a Vrindavana e Nityananda Bengala e pessoalmente foi ao sul da Índia. Dessa maneira, ele gentilmente deixou a tarefa de pregar seu culto no resto do mundo sob o encargo da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Vrindavana é a residência de Prabhupada. As pessoas religiosas da Índia, bem como os eruditos religiosos no Ocidente, viam Prabhupada como um sado vachnava de Vrindavana. Quando ele iniciou sua pregação na cidade de Nova Iorque, ele sempre se apresentava como tendo vindo de Vrindavana. Aqui estou sentado agora em Nova Iorque, disse ele certa vez, a maior cidade do mundo, mas meu coração sempre anseia por Vrindavana. Ficarei muito feliz ao retornar-me a Vrindavana, que é um lugar sagrado. As pessoas de Vrindavana também viam Prabhupada como o sucesso da terra natal delas. Ao sair da vida familiar em 1954, Prabhupada fora viver em Vrindavana, primeiro em um templo próximo à Keshigata, e em seguida no templo de Irada da Modara. Após tomar sanear-se em 1959, ele continuara a residir em Vrindavana, e durante sua ausência reservava dois quartos no Rada da Modara. Vrindavana é o lar da consciência de Krishna, o local de passatempos infantis de Krishna, o local onde os seis Goswamis enviados pelo Sr. Chaitanya escavaram os lugares sagrados, escreveram textos transcendentais e construíram templos. Ali qualquer devoto podia se sentir em casa, e milhares de residentes de Vrindavana levavam seus sacos de japa, cantavam Hare Krishna, e usavam tilaka e trajes vacinavas. Vrindavana pertencia a Rada e Krishna, e os residentes da Vrindavana de hoje ainda reconhecem isso. Em última análise, Vrindavana é revelada apenas ao devoto puro. Vrindavana é a residência eterna de todas as almas espirituais em sua eterna relação com Krishna. A Vrindavana da Índia é uma réplica transcendental de Goloka Vrindavana, o planeta eterno onde Krishna reside no mundo espiritual. Os devotos puros aspiram por alcançar Goloka Vrindavana após concluir sua vida neste mundo. E praubhara, portanto, como um devoto puro de Krishna, naturalmente sentia-se em casa em Vrindavana. Ele às vezes dizia que no caso de ele adoecer, não gostaria de ir para o hospital, mas simplesmente de ir a Vrindavana e ali passar seus últimos dias. para divulgar as glórias de Vrindavana, praubhara saíra de Vrindavana. Mas como um viajante que estava longe de casa, ele sempre pensava em regressar. Assim nós terminamos o quinto volume do Srila Prabhupada Lillamrita. Arriba, Srila Prabhupada Ki Jai.